E é, olha só quem está aqui, se vocês já estão vendo a minha carinha deste jeito, deste tamanho, quer dizer que eu trago boas notícias pra vocês, tá bom? Mas fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo e cara, é o seguinte, mano, Roblox caiu, mano, negócio louco, acho que você já sabe, isso praticamente você tem certeza. E cara, o que acontece? O Roblox teve um problema muito grande, porque cara, pra acontecer isso foi uma coisa estrondosa. Eu não acredito que vai mudar nada no Roblox, tá? Não sei, não sei, pode ser que mude, mas eu acredito que não vai mudar nada. Mas o título não está errado, tá bom? O Roblox está de volta, sim, mas calma, 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 pera lá que eu vou te explicar. Tá? Isso, nós vamos acompanhar agora, e ó, vocês estão vendo, tô com a câmera rosinha, inclusive se você quiser me seguir no Twitter, meu Twitter é esse daqui, arroba João L, também fica aí na descrição, enfim, me segue lá, que eu sempre tweeto alguma coisa, converso com vocês, tem meu Instagram também, me segue lá. E mano, esse aqui é um Twitter que eu encontrei que chama Roblox Status, né, que é... ele tem aqui também o Roblox, caso a gente queira seguir aqui, beleza, o Roblox. Vamos primeiramente ao que o Roblox nos disse, né, mano? Há três horas atrás, identificamos a causa raiz e a solução. Estamos trabalhando para colocar as coisas novamente online e vamos mantê-los atualizados ao longo do dia. Isso foi o que o Roblox disse pra gente, foi a mensagem que o Roblox passou pra gente, falando, ó, beleza, tá ligado? É... achamos, agora vamos consertar. Há 29 minutos, atualização rápida enquanto tentamos, enquanto trabalhamos pra fazer as coisas voltarem ao normal. Estamos trazendo regiões de volta de cada vez mais online. Então, pera, o Roblox voltou, só que ainda não voltou no Brasil, né? Tanto que se eu vim aqui dar uma pesquisada em Roblox e for entrar aqui, ó, a gente não entra. O que que é isso? Por que tem um cachorro aí? O cachorro tá voando? Estamos trabalhando para a volta do Roblox. Beleza, e, gente, esse Twitter aqui que eu falei pra vocês, é, eles, eu não sei se é oficial e tal, mas eles postam algumas coisas, enfim. É, agora estamos, e eles twittaram há 22 minutos, agora estamos, é, trazendo o site de volta, isso daqui foi o que o Roblox postou, né? E eles também colocaram aqui, de acordo com algumas fontes, uma porcentagem dos usuários agora conseguem entrar no site. Iremos atualizá-los quando o site estiver totalmente aberto. Aqui tem mais algumas coisas, né, que eles, porque eu acho que eles, né, vão mais a fundo das notícias, enfim. Eu não sei nem se é oficial, pode ser que seja oficial o Twitter, não sei. Estou falando baseado neles que parecem ser, ter uma concordância, na verdade, uma fonte bem confiável, até porque tem 1.200 likes, então acredito que é isso. Algumas das APIs do Roblox agora estão voltando ao normal. Isso inclui jogos, grupos, associação de jogos, armazenamento de dados e emblemas. Você deve conseguir acessar o Roblox em breve. Verifique se pode acessar o roblox.com, que foi onde a gente, né, entrou ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente, né, pode falar pra vocês. E não, mano, é isso, velho. Basicamente, o Roblox vai voltar, né. Eu acredito que por hoje eu não vou trazer nenhum vídeo pra vocês. Eu tinha bolado, até pensado em trazer algumas coisas. Gente, só porque eu ia voltar, deixa eu falar o microfone. Só porque eu ia voltar a gravar o Roblox, o Roblox aconteceu isso. Acho que é um sinal de... divino. Hein? Nossa, ela já jogou o microfone. Bom, inclusive, passem no canal da Lara, porque ela será desafiada pras nossas séries de Bloxfruits. Gente, aí não ligou nenhum cenário pra gravar o vídeo. Não, é porque hoje é um vídeo basiquinha, né. Basiquinha. Então, vídeo basiquinha, também basiquinha, que é trabalhar na beleza. Bom, nem passei. Mas eu não passo? Passa, passa sim, gente. Bom. Agora, vou ficar com ele aqui também. Só de deboche. Bom, mas agora o que nos resta é esperar, porque provavelmente o Roblox, ele vai voltar nas... Próximas horas? Ele vai voltar nas... Nos países que eu acho que jogam mais. Acho que primeiro vai voltar nos Estados Unidos, depois vai voltar no Brasil, no que é mais importante. E agora tá pesando no meu colo. Mas, mano, vai voltar tudo a normal. Inclusive, como eu disse pra vocês, passem no canal da Laura, porque eu vou tentar convencer ela a jogar King Legacy. Nós íamos voltar com King Legacy, né, mano. Rei Pirata também, a gente não vai desistir. Ao estar eu tinha um vídeo de um presente, uma coisa rara que eu ganhei de um inscrito. Inclusive, as thumbnetas estão até prontas, né. O problema é que o Roblox... Só faltou o jogo. Só faltou o jogo. É, só faltou o jogo. O Roblox foi de base, presto F. E, mano, eu acredito, acredito eu que dentro... Ah lá! Mentira! Ao vivo? Ao vivo? Não, só não tá funcionando ainda. Mas já tem um sinal de vida? Já. Ah, caraca, velho. Eu só não sei o que tá escrito aqui em cima. Deixa eu ver. Estamos abrindo gradualmente o grupo de... Ah, tá. Ah, então tá voltando. Tá voltando, rapaziada! Gente, é que vocês não veem o que a Laura tá fazendo aqui. Bom, mas voltou... Não, agora eu já posso falar... Pessoal... Voltou, tá bom? Agora vocês acreditam... E, mano... Logo, logo... Se der tempo hoje, eu ainda vou trazer um vídeo surpresa. Porque você tá voltando... Eu ia deduzir que ia voltar em torno de uma, duas... Até três horas, né. Porque lá... Lá, se eu não me engano, é quatro horas a menos. Mas é domingo. Só que também, né, o jogo... O jogo... Nada a ver com isso. Não, é que o jogo vale 200 bilhões de dólares, alguma coisa assim. É, um domingo a gente pode ganhar uns 200 milhões de dólares, né, galera? Então, assim... Eu achei que talvez fosse demorar pra voltar, pelo fato de ser domingo. Mas acho que isso não tem nada a ver. Os caras, mano, devem estar surtando. Porque... Vale dinheiro, vale muito dinheiro o jogo. E conforme vai passando... Do três dias pra eles, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É... Pra empresa valer 200 milhões... Quando quer por dia, né? É, não quero nem mais nada. Mas, bom, gente. Vai ter vídeo. Eu vou... Eu vou... Vou fazer essa pequena... O que... O que você tá fazendo? Não, ainda não voltou. Mas vai ter vídeo. Nós vamos voltar. Eu vou postar um vídeo hoje, mesmo que seja tarde. Que é pra vocês irem dormir felizes. O quanto antes voltar, o quanto antes terá vídeo usado aqui pra vocês. Fechou? Mas, gente. É isso. Queria mais manter vocês... O Robux podia dar Robux pra todo mundo, né? Que desculpa. É, ou um cupom de desconto, pelo menos. O... Cinco vezes mais, quando você coloca. Você coloca, tipo, mil, vem cinco mil. Sim. Não, é a melhor opção de graça. Eles ficaram aí off, perderam um monte de grana e ainda dão um cupom de desconto, né? Sim. É. Gente, e por que ficou off? Ah, hackers? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Bom, gente. Mas é isso. Voltamos logo com mais atualizações. E fique atualizando seu Roblox aí, que uma hora deve voltar. Mas... Não, eu vou até atualizar mais uma vez aqui. Não, mas... Provavelmente, eu acho que em torno... Enfim, enfim, enfim. Gente, não vou prolongar. Façam o seu... Façam... Comenta aí, comenta aí. Quanto tempo? Façam seus bolões pra quanto tempo vai demorar a partir do vídeo. Se alguém ganhar, alguém acertar o tempo, vai ser adicionado na conta do João Zones. Bom... Nossa Senhora, ela levou. Bom, família, mas é isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. E tchau! E tchau!